Que delícia é esse restaurante no Tatuapé! Assim que você entra, já vê o salão principal e o balcão em frente à cozinha aberta e você pode acompanhar a preparação do seu prato. Os chefes da Casa Rios, Giovana e Rodrigo, trabalham principalmente com pequenos produtores que respeitam a sazonalidade da natureza e a nossa terra. O cardápio conta com pratos feitos na lenha e na brasa, proporcionando uma experiência gastronômica incrível. Mais ao fundo você encontra o jardim, o ambiente aberto e também o bar, que foi onde nós ficamos. Gente, o povo era imperdível! Uma broa de milho com erva doce acompanhada de manteiga da Casa Defumada e um escabeche de cebola e pimentões na brasa. Esse é o Gentônica Rios. E esse é o clássico Bloody Mary. O boteco vegetal é composto de couve-flor grelhada, mini milho na brasa e cogumelos na brasa. E esse é o ovo caipira, frito, com gema mole, emulsão de requeijão defumado e ele tem uma farofa de torresmo que dá uma crocância maravilhosa. Outro tira gosto que vale a pena é o pastelzinho de milho recheado com queijo tilha e a coxinha de galinha caipira. Ah, o pastelzinho acompanha a cebola glaciada. E agora o prato principal, arroz caldoso de costela com tomate na brasa com costela curada e assada a lenha. Percebe-se a qualidade dos ingredientes e a perfeição na execução de cada prato. Essa caipirinha é de três limões e o Ju precisou repetir o Bloody Mary porque ele é muito delicioso. finalizamos com a torta de queijo Minas assada a lenha e doce de abóbora. Você tem que conhecer a casa.